A diretoria do Pato Futsal convocou uma entrevista coletiva nesta segunda-feira. No encontro, que ocorreu no Largo da Liberdade, foram apresentados os números que a atual gestão conseguiu levantar na temporada de 2020 e o atual momento do time. No quesito financeiro, o Pato Futsal chegou a uma dívida de aproximadamente 1 milhão e 300 mil reais. Tínhamos aí uma preocupação muito grande em deixar muito claro isso para o nosso torcedor, para a nossa comunidade, as reais condições do Pato Futsal. Tínhamos aí uma perspectiva de números da dívida do ano passado e como até o momento não nos foi apresentado a prestação de contas, a diretoria então decidiu que nós deveríamos fazer esse demonstrativo com os números que nós temos. Nós esperávamos que esses números fossem um pouco diferentes, fossem menores exatamente realmente, porque nos foi passada uma situação. E quando a gente começou a tomar conhecimento de como estava essa condição financeira, ficamos muito surpresos. Após alguns acordos e empréstimos financeiros, a dívida chega no momento na casa de 800 mil reais. A previsão é quitá-la até o final deste ano. Novos patrocinadores, o sócio-torcedor, a expectativa é que nós tenhamos um aumento do número de sócio-torcedor este ano. Algumas hoje nós teremos aí a apresentação do programa do sócio-torcedor, onde mostraremos a todos quais as condições, quais os benefícios que eles terão. E acima de tudo, é o apoio, é um momento difícil que nós precisamos que todos entendam e compreendam que devemos estar unidos para que a gente possa superar esse momento. Com os atletas e funcionários da temporada passada, foram realizados acordos com a grande maioria. Segundo o que foi apresentado, quatro atletas ainda não chegaram ao acordo. Porém, a direção continua buscando alternativa. A gente conseguiu conversar com cada jogador do ano passado, porque também foi um momento difícil com essa pandemia. A gente não esperava isso e a gente procurou cada jogador e comissão técnica tentar acertar, fazer um termo de acordo para que isso ficasse claro e a gente pudesse até se organizar para esse ano para saudar essas pendências. A ideia da atual gestão é trazer transparência nos números para patrocinadores e para o torcedor. O objetivo é deixar a comunidade, a própria imprensa, os sócios torcedores, os patrocinadores, sabendo de tudo o que está acontecendo no Pato Futsal. É um momento delicado, mas é um momento que a gente está tomando as ações para que a gente consiga chegar no final desse ano, sanando todas essas dívidas, todo esse passivo que veio. Então, isso a gente achou melhor esclarecer um pouco, deixar mais visível para que as pessoas também entendam como está funcionando hoje o clube. Enquanto isso, em quadra, o time segue treinando, visando a segunda rodada do Campeonato Estadual. No último sábado, o Pato venceu um jogo treino contra o Mariópolis pelo placar de 8 a 0. Na terça-feira, o Pato irá receber uma récord de Francisco Beltrão na segunda rodada da Série Ouro. O jogo será no ginásio Dolivar Lavarda, às 17 horas. O jogo será no ginásio Dolivar Lavarda, às 17 horas.